Vamos para essa notícia que pegou a todos de surpresa, porque é um crime cometido por uma pessoa que jamais passa pela nossa cabeça que essa pessoa possa cometer um crime dessa natureza, porque é uma pessoa que ganha bem justamente para que ela possa não agir dessa forma. Um promotor de justiça, cujo a identidade não foi divulgada, foi alvo da operação Iscariotes, deflagrada pela Polícia Federal e pela Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Piauí. A ação foi realizada após suspeitas de que o servidor público teria exigido 3 milhões de reais para arquivar aí um processo investigatório criminal contra um empresário durante o cumprimento do mandato. Foram apreendidos 900 mil reais, além de documentos e aparelhos eletrônicos, em casa dele. De acordo com a Polícia Federal, a vítima relatou que foi abordada pelo promotor em um restaurante que ele teria dado o prazo de poucos dias para que o empresário pagasse a quantia exigida para não ser mais investigado. Considerando que o investigado possui prerrogativas devido à sua função pública, o caso foi comunicado à Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Piauí, responsável por investigar membros do Ministério Público. Este, por sua vez, solicitou aí a cooperação da Polícia Federal devido à iminência da entrega do dinheiro. E as imagens que você está vendo na tela é justamente uma parte do que o promotor... Quer dizer, não posso dizer aqui que é uma parte do que o promotor recebeu. Mas é uma quantia encontrada na casa do promotor e foi recolhida pela Polícia Federal e, supostamente, é parte desses 3 milhões exigidos pelo promotor. Agora, se esse dinheiro não é dessa procedência duvidosa, ele vai ter que provar agora... ...de onde veio aí essa quantia... ...em dinheiro. Será que esse homem vendeu uma casa? Ele vendeu um carro, vendeu um carro, é uma casa, é uma moto. Vendeu um terreno, vendeu um gado. Vendeu um boi. Vamos aguardar o desfecho das investigações que está divulgando para você aí.